E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez pra mais um vídeo aqui do Vida de Advogado E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma audiência trabalhista Que teve agora pouco, mais cedo Hum... Espera aí pra você ouvir, mas enquanto isso Já dá um like nesse vídeo Se inscreve no canal e volta pra ouvir um pouquinho mais Sobre essa audiência hilária Que parece mais uma comédia, um filme Eu já volto Pois bem pessoal Uma audiência com várias pessoas Constando nela Porque eram cinco reclamadas A reclamante Aí a advogada da reclamante Ela... A cliente dela não compareceu Aí quando o juiz indagou Porque ela começou a falar Totalmente perdida Acho que ela não sabia o que ela tinha que justificar O que ela tinha que falar Aí ela se enrolou toda Parece como ele tava bêbada falando Aí depois ela falou que a cliente não sabia mexer com o celular Não tinha como e tal Aí o juiz sugeriu que fosse feito uma chamada de vídeo pelo WhatsApp E que mostrasse a tela do celular pra pessoa Aí quando ela conseguiu fazer a chamada de vídeo Aí ela nem sabia se aquela era realmente a cliente dela E aí a audiência prosseguiu O juiz pediu pra mostrar o documento na tela Ela mostrou Olha só Mostrou na tela da chamada de vídeo pelo WhatsApp Com a advogada mostrando o celular assim Na tela do Zoom Aí a reclamante não parava de falar Aí a advogada começou Fica quieta Por favor Faz silêncio A gente tá em audiência Todo mundo ouvindo Todo mundo com vontade de rir Mas não podia rir Porque o jeito da advogada falar era engraçado Enfim Foi uma audiência assim Hilária E eu acho que o juiz tentou ajudar Porque se eu fosse juiz Eu já falava pra ela Escuta A audiência tá marcada já há meses Por que que a cliente não tá no seu escritório Já que ela não sabe mexer com Com celular Com internet Ela que fosse até o seu escritório Pra participar da audiência Né Mas enfim Como era uma audiência inicial Só pra ver se tinha acordo Então foi dessa forma Essa bagunça Aí Não contei O ápice da audiência Né Ali no comecinho O escrevente qualificou todo mundo E aí então ele falou assim Olha Vamos aguardar Que já já o juiz Entra na sala E aí o que que ele fez Derrubou todo mundo Ele encerrou a reunião Do Zoom Apareceu lá a mensagem O anfitrião Encerrou essa reunião Aí a gente tentava entrar Com o mesmo link E aparecia que aquela reunião Já estava em andamento Aí todo mundo ficou E agora O que que a gente faz Aí eu liguei Lá no cartório Consegui falar com alguém Expliquei o que aconteceu E aí foram então Na sala e falaram pro Escrevente E ele Liberou a entrada De todo mundo Olha só O naipe da audiência Trabalhista Aí ali na hora Da redação Da ata De audiência A pessoa falava o e-mail E o cara Colocava o e-mail Errado Ou seja Parecia que estava sendo feito Um boletim de ocorrência Na delegacia Qualquer semelhança Era mera coincidência Então essa foi A audiência Olha o naipe Da audiência Aí depois que a gente critica O trabalhista O povo pega no nosso pé Mas é isso aí Um grande abraço Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau